Evangelho do dia, 10 de junho, Marcos 12, 38 a 44 Ao ensinar, Jesus dizia, Cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas, enquanto ostentam longas orações. Por isso serão julgados com mais rigor. Jesus estava sentado em frente do cofre das ofertas e observava como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Chegou então uma pobre viúva e deu duas moedinhas. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre. Pois todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Iluminai, Pai Glória a vós, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Glória a vós, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Glória a vós, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Glória a vós, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto.